Música Leixo na conu e arredores escola básica filial Aymutin Tama pessoal saneamento Sidao Kamos Durante a loronga a tona pessoal serviço saneamento município de Lê Lá Kamos lixo neve comunidade soebesse Que aportam a escola básica filial Aymutin Tamba liseira la iha Lixo neve naklekar iha arredores escola refere Halo diretor no profesor Sida Precupa Tamba liso balun comenzador docno iis Podiprovoca la larbarak Meme compañia neve responsabiliza Kona ba liso iha arre refere Sidao Kamos Loro no rua onamakas Sida da mai halo lo mai foti Fui er sida eskola neuwe Amei Precupa tebe tebes Tamba liso ne itat Integotu hatenen Puan hira parte competente la mai foti Amei impactu ne boteptebes ba iha saudi alunus Ano mos parte eskola mos halau Kulia ho siramai benafatin Siramaitau Amei parte eskola me lebe halau botbarak liu Caric so autoridade lokal Makbele iha competencia masin para atlori A la socialização ba itanea comunidade de bema Que la visi que iha eskola Éta preocupacau mi trzeba ne la barriccepterna saudi Tan ba lGoldloro la barriccepterna mai Mai eskola iha omomai a gaan osh Dapoi durante horexira ne laran Ihiha iskola Dan-ksam segundoumei ia eskola Lritond iak ne lahar susu Ent哦 ne afeta ba bariccepterna saudi A professora era nunca, sempre antes estava, a fazer limpeza, a gente se alala, todos os alígur, depois antes saímos a nesa, antes saímos a nesa, antes saímos a nesa, todos os alígur, depois foi ensai. Mas a nesa, a nesa, depois a nesa, a nesa, a nesa, a nesa, a nesa, a nesa, a comunidade, depois, todos os alíguram, a gente votou que já portam oi. Diretor Servicio Municipal Agua Senyamento no Ambiente, Domingos Godinho, Lorong Hirakne, Kamenetas Hiranebe, Governo Contrata, Jodiraut Lisu, Lahamos Lisu Iha Are Aymutin, tamba compañia Balung Hahu Rezegnaan, nune Servicio Balung Parado. Abrang Amral, ZMN.